A presidência informa que não há ata a ser lida. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Então, nós temos aí a candidatura, a presidente da deputada Celise Laviola. E o deputado Carlos Pimenta como vice-presidente. A presidência informa que a eleição será por votação aberta para cada cargo, cada um por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará aos membros da comissão os candidatos para presidente e vice-presidente, dando assim início à votação. Para o cargo de presidente, a deputada Celise Laviola e vice-presidente do deputado Carlos Pimenta. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente. Como vota o deputado doutor Eli Grilo. Voto. Presidente Celise Laviola. Celise Laviola para presidente e Carlos Pimenta para vice-presidente da comissão. Muito obrigado. Como vota a deputada Celise Laviola. Para presidente, eu voto no meu nome, Celise Laviola. Para vice-presidente, eu voto no deputado Carlos Pimenta. Muito bem. Nós também votamos para a presidente e a deputada Celise Laviola. E votamos em Carlos Pimenta para vice-presidente. Encerra-se a votação. A presidência proclama o leite para presidente e a deputada Celise Laviola e vice-presidente do deputado Carlos Pimenta. Você pode me designar relator? Me designo como relator da matéria o deputado do sargento Rodrigues. Olá, para ela. Ah, perfeito. Está bom. Ok. Você não quer ser presidente? Então, nós, desde o momento, passamos a palavra. Nós passamos o... Declaro impulsado como presidente e a deputada Celise Laviola, quem passa a direção dos trabalhos. Eu cumprimento a todos os colegas e declaro impulsado como vice-presidente o deputado Carlos Pimenta, quem... O deputado Carlos Pimenta. Presidente, pela... Pela ordem, o deputado sargento Rodrigues. Eu estou ali tentando... Eu estou apoiando o deputado Carlos Pimenta na administração pública. Foi por isso que eu fiquei olhando com o relógio até o prazo de 1515. E ele está precisando de mim lá ainda, por causa de um requerimento dele, inclusive para... A congratulações para a ministra Damares. E há uma controvérsia lá. A deputada Beatriz Serqueira é contrária, mas os demais membros da comissão são favoráveis. E ele precisa muito da minha presença e do meu voto como membro efetivo da comissão de administração pública. Mas eu queria deixar a vossa excelência que estou à disposição de vossa excelência. Caso a vossa excelência queira me designar relator da matéria, eu ficaria agradecido. E peço desculpa, mas eu vou ter que retornar lá, porque ele me pediu encarecidamente para não sair lá da comissão. Mas eu gostaria aqui de deixar esse pedido registrado à vossa excelência. Muito obrigado. Está registrado o pedido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.